Eu falei pra vocês que no último episódio eu ia atualizar o mapa do Minecraft Origins, mas eu esqueci, peço perdão pelo vacilo, mas eu vou arrumar aqui agora galera, olha só, plantações atualizadas, nós temos aqui agora a serraria bem nesse cantinho, eu acho que esse aqui ó, vou colocar aqui mas não vai fazer diferença não, beleza ó, agora sim o nosso mapa está atualizado. Mas só pessoal, eu sou o JazzGhost e sejam bem-vindos a mais um episódio do Minecraft Origins e tem uma cerca de pedregulho aqui bem na minha frente, não sei porque, deixa eu tirar ela aqui galera, sejam bem-vindos a mais um episódio e antes da gente começar a temática de hoje que é muito importante, eu tenho uma pequena atualização em relação ao reino pra mostrar pra vocês de algumas coisinhas que eu fiz em off, por quê? Eu comecei a ver alguns vídeos de transformação de vila do Minecraft que a galera faz no YouTube, uns timelapses muito legais e eu acabei pegando algumas inspirações e me senti motivado pra fazer algumas alterações aqui no nosso mundo, mas é pouquíssima coisa galera, nada demais. A primeira coisa que vocês vão ver galera é que em grande parte aqui do nosso reino eu fiz uma troca, eu tirei a grama e coloquei o podzo com coarse dirt e essas plantinhas de fern, vocês vão ver aqui olha só, aqui no lado de cá eu também coloquei, porque eu acho legal que tira um pouco do verde, verde, verde da grama. E dá uma misturada nas texturas, porque a gente tem dois blocos diferentes, então se a gente for perambulando aqui, vocês vão ver que vai ter vários desses. E aí eu também fiz isso aqui galera, que é uma cerquinha de Spruce Wood e aí nas pontas de algumas delas eu coloco uma lâmpadazinha, isso que também é uma inspiração que eu vi no YouTube, então eu vou dar uma perambulada aqui, olha só que interessante, tá vendo ó, temos aqui coarse dirt com podzo, se eu vir pra cá nós temos também aqui ó, fica bem mais legal, aqui a gente tem cerca também, olha só, vamos mandando aqui ó, tá vendo? Tudo mudado, eu aumentei a quantidade de trigo também ó, isso aqui tudo antes era grama, agora a gente tem trigo, mais podzo com coarse dirt, ferne, tá vendo? Pra cá tá tudo trocado, desse jeito aqui, e aí galera, olha só, aqui atrás também eu adicionei bem mais trigo, que é um projeto que já tava começando no final do episódio, onde eu quebrava o rolo, respondi as perguntas de vocês, então aqui agora atrás ó, tá lotado de trigo, tá vendo ó, todos os caminhos se conectam aqui por trigo. Mas chega de enrolar e vamos pro assunto do vídeo de hoje. Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, tá rolando em paralelo uma outra minissérie no canal chamada Minecraft Aéber. Eu acredito que muita gente que assiste Minecraft Origins também assiste o Aéber, mas caso você não assista, tá aparecendo aqui o primeiro episódio pra você poder assistir, eu recomendo demais que você assista, é uma série bem pequenininha, então você vai conseguir ruxar tudo de uma vez. E o que que acontece? O Aéber basicamente adiciona a dimensão oposta ao Nether. O Nether é o inferno, que fica lá embaixo no capiroto e tudo, e o Aéber vai adicionar uma dimensão no céu. E nessa minissérie, a gente explora as dândias desse céu, os animais desse céu, é muito da hora. E lá galera, durante a nossa aventura, eu fiz amizade com um bichinho muito bonitinho, que é o coelho do Aéber, que é o Aéber Bunny. Só que, infelizmente, esse amigo nosso de aventura acabou morrendo para um dos boss dessa dimensão. Só que tem um porém, galera. Eu tô aqui no Aéber, e quem acompanha a série lá sabe que toda vez que você morre, morre aqui na dimensão, seja porque você caiu, ou porque algum mob te matou, olha o que que acontece. Eu vou vir aqui, vou colocar um pilar gigante para eu poder morrer de dano de queda. Beleza, vou dar game mod survival e vou pular. Se liga só, eu vou morrer, mas quando eu dou respawn, eu venho parar no mundo normal. E se o nosso coelhinho, quando morreu lá em cima, deu respawn aqui embaixo? Então, é isso mesmo que vocês estão imaginando. A gente vai atrás do Air Bunny, que morreu lá no Aéber e que agora está aqui no Minecraft Origins. Mas como aqui nós estamos numa versão sem mods, qual coelho seria o mais próximo do Air Bunny? É o coelhinho branco do Minecraft que a gente encontra em Planícies de Neve. E a gente vai atrás dele hoje e vai trazer ele para cá. A primeira coisa que eu vou precisar é de uma corda. Eu tenho apenas uma corda. Eu acho que dá para arriscar com o que a gente tem. Dá para ir só com uma cordinha, né? Eu acho que não corre perigo de precisar de mais. E galera, o que eu pensei? A gente tem um portal que leva para uma Planície de Neve, porque é onde a gente encontrou o Árticos. Então, se a gente fizer o caminho que a gente fez para trazer o Árticos para o nosso mundo aqui, o nosso reino, a gente consegue fazer de novo para trazer dessa vez o coelho. Vai dar certo? Eu não faço a menor ideia, mas podemos tentar. Ah, e eu peguei aqui uma bota de ouro para os piglins não atacarem a gente, né? Galera, olha o que eu achei aqui. Aquele portal gigante que a gente fez para poder pegar os guests e mandar eles para o mundo normal para concluir aquele achievement, velho. Quem se lembra? Bom, eu estou vindo nessa direção aqui, pessoal, porque o nosso portal, eu revisitei aqueles íris onde a gente foi atrás da raposa e o nosso portal fica nessa direção aqui. Achei, achei. É bem aqui, ó. Se a gente teleportar aqui, galera, a gente vai parar. Eu acho que é numa floresta de neve, não é. É aqui, ó. Nossa, velho, quanto tempo. Foi aqui que a gente prendeu o Árticos até conseguir trazer ele, velho. Beleza. Tá. Nossa, tem coisa aqui até hoje, bicho. Sério mesmo? Eu quero esses osso, mano. Me dá os osso. De resto, eu não quero nada, não. Não quero nada, não quero nada. Nossa, eu quero esse osso aqui, mano. Bono e mil, eu estou precisando, rapaz. Você não faz ideia. Tá escasso. Beleza, galera. A gente não conseguiu chegar na neve. Vamos lembrar onde é que está o nosso portal. E agora, a gente só precisa encontrar um coelhinho. Tem gato ali, serve? Não, não serve. Tem que ser coelho. Em algum canto aqui, peraí, acho que eu vi um pulo. Ai, é gato, mano. Por um segundo, achei que fosse coelho. Eu vi um bicho pulando. Mas o que eu ia falar, galera, é que por algum canto aqui tem planície, ó. Aqui já é uma planície. Na verdade, é uma ilha, né? Mas pra cá, ó, tem planície de neve. Aqui, ó. Será que a gente vai encontrar algum coelho por aqui? Vamos explorar, galera. Caraca, olha o tamanho dessa ravina, bi. Se algum coelho passou por aqui, é vala. Vamos ver, então. Aqui, ó. Achei. Achei o coelhinho. Vem cá, coelhinho. Meu Deus do céu. Nossa, quanto coelho branco. Vem cá. É você, Hermione. Peguei. Pronto. É agora, galera. Agora, rapaziada. Vai vir a parte que a porca tosse o rabo. Que é a parte que eu tenho que levar esse bicho pra lá comigo. Ah, minha nossa senhora. Gostaria muito de uma pokébola agora, viu, galera? Eu só capturava o pokémon e levava. E rebentou a corda. Não, mentira. Nossa, que susto. Vem, coelho. Vem. Vai levar mil anos. Vai levar mil anos. Mas a gente consegue, galera. Eu vou conseguir. Se eu conseguir levar a raposa, que fica tentando fugir toda hora, eu consigo levar um coelho. Rebentou. A corda rebentou. Calma. Nossa senhora. Tô ferrado. Eu tô pensando aqui. Eu acho que é bom eu ter umas cerquinhas também, galera. Porque se eu precisar amarrar o coelho, vai ser útil, né não? Então é melhor eu fazer umas cercas aqui, que eu tô sem nenhuma. Beleza? Ah, não vou quebrar essa árvore inteira, não. Então vamos lá, galera. Vamos pegar aqui. Vamos colocar aqui. Show de buela. Fazer umas cercas aqui do roxo. Show, não sei nem o que eu quis dizer com isso. Mas vambora, vai. Põe aqui, põe aqui. Eu tô errando. Não tô crafting. Eu tô errando crafting. Eu sabia que ia fazer porta de cerca. Ai, ai. Nenhuma novidade, né? Eu errando o trem. Beleza. 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 Pronto, ó. Doze cercas. Não precisava disso tudo. Não precisava mesmo, mas... Bora, coelhinho. Agora acho que a gente tá mais cedo. Parada é o seguinte. Não faço a menor ideia, galera. A menor ideia é onde é que tá o portal. O que eu vou fazer? Amarro o coelhinho. Pega a crafting table de volta, que eu não sou trouxa. Vamo pegar o meu scaffolding. Eu sei que tá nessa floresta, mano. Tá em algum cano dessa floresta. E vamo subir o máximo que eu conseguir. Aí a gente sobe aqui. Beleza. E vamo ver se a gente consegue avistar alguma coisa. Ó, a vila tá ali. Portal, portal. Iglu. Eu não consigo ver nada. Nem eu. Ah não, tá aqui, ó. Show de bola, galera. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Agora, tem que dar um jeito de empurrar ele aqui pra dentro. Será que ele vem? Nossa, eu não lembro. Faz a menor ideia, mano. Pera aí, calma. Vou empurrando assim. Isso, entra aí. Vai, 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 vai. Tô conseguindo entrar aqui dentro do iglu, mano. A cama tá atrapalhando também. Vai, vai, vai. Isso foi. Nossa, ele levou a parada com ele. Olha, mano. A raposinha, mãe do Árticos. Que da hora, mano. Tá aqui, ó. Volta aqui, coelho. Não. Coelho. 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 Não faz isso comigo, não, meu filho. Beleza, galera. Estamos aqui no Nébia. Vamos já empunhar o nosso arco. Não, não tem. Não, tem flecha. Nossa, que susto. Por isso, eu achei que eu não tinha flecha. Beleza. Porque o nosso único problema aqui, tirando fogo e a possível burrice do coelho, e a possível burrice do Jazz Ghost, é os Ghast. Então, vamos lá, galera. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o vídeo que a gente fez pra poder levar o Árticos pro nosso reino. E eu vou refazer todo o caminho que eu fiz com ele. Vambora. Tomara, tomara que dê certo. Vambora, coragem. Galera, olha que viagem esse caminho aqui, mano. Isso aqui tá com muito cara de que eu mesmo que fiz, tá ligado? Mas, calma. Eu acho que é melhor eu pegar mais um pouco de Nether Wreck aqui, porque o que acontece? Eu acho que ele pode acabar o burro virando pra cá, ó. E acabar caindo na lava. A gente não quer, mano. Nossa, já passou, não? O coelho é inteligente. Eu que tava achando que ele era burro. Tão tirando. Eu consegui chegar, galera. Só que qual foi o problema? Vocês viram o problema ali em cima? Tem uns ghast ali fora, mano. Só esperando eu chegar pra me ferrar, coelhinho. Você vai ficar aqui, meu parceiro. Fica aqui que não é seguro pra você, não. Calma. Sai. Tem dois. Tem dois ghast. Tá zoando comigo. Por que eu não tô acertando ele? Mano, tem dois ghast, mano. Nossa, tá. Calma, calma. Mano, eu achei que era só um, velho. Pelo amor do que nosso pai é amado. Tem mais? Fica aí, coelhinho. Coelhinho, não sai daí. Eu preciso descobrir se tem algum inimigo esperando a gente na porta de casa pra querem matar nós. Não. Eu acho que tá seguro agora. Jesus sacramentado, velho. Esse que é o túnel que a gente utilizou pra trazer o Árticos outra vez, tá, galera? É o mesmo túnel, tá? Ah, vamos quebrar aqui. Vou quebrar com a mão mesmo. Ah, pode ficar com essa cerca imundo do Nether pra ser lembrado o dia que a gente protegeu o coelhinho. Beleza. Agora eu acho que é só a gente trazer ele. Ah, não, mano. Arrebentou a corda, velho. Calma, coelho. 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 Volta aqui, coelho. Imagina ele entrar no portal do Nether aqui. Vai ficar com muita raiva. Mas vambora, galera. Conseguimos. Sem nenhum ghast. Por favor. Não dá respawn de nada agora, não. Vambora, rapaziada. Show, galera. Agora é só trazer ele pro portal do Nether. Vem, 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 vem vindo. Vem, vem, vem vindo. Ele deve teleportar. Vai teleportar. Calma. Teleportou. Boa, galera. Conseguimos. Show de bola. Conseguimos trazer o nosso querido coelhinho. Para. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Maldito, maldito, maldito. Mas, coitado. Nossa senhora. Não. Boa. Conseguimos. Beleza, galera. Vamos levar ele pra nossa casa. A gente conseguiu. Galera, conseguimos trazer o Árticos aquela vez. E agora, conseguimos trazer um coelhinho. O coelhinho do Aether reviveu aqui na nossa querida série Minecraft Origins. Vem, coelhinho. Vem. Bora, bora, bora. Isso, isso, isso. Agora a gente leva ele pra nossa casa. Vem, 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 vem. Mano, show de bola. Show de bola. Tô feliz demais. Tô feliz demais. Tô feliz demais. Vem, ó. Coelhinho nosso, novo mascote. Vem. Não. Que isso? Meu Deus. Eu esqueci. As raposas gostam de bater em coelho. Meu Deus. Meu Deus. Eu esqueci que coelho é predador de raposa. Que? Minha nossa senhora. Calma. Olha. Olha aí. Como é que eles estão, mano? Vulpix. Árticos. Para com isso. Ele é amigo da galera agora. Ele é o novo mascote. Mano do céu. Os bichos estão com sangue no olho querendo matar ele. Galera, ele tomou um dano. A gente tem que dar uma cenoura pra ele. Droga, eu tô sem cenoura nenhuma, mano. Só cenoura dourada. Será que serve? Se bem que eu acho que eu sei onde é que tem cenoura, galera. Coelhinho do meu coração. Se você ama a sua vida, pelo amor de Deus, não fuja dessa corda. Não saia. Porque os bichos que estão querendo te matar. Galera, a gente consegue... Eu já sei aonde. Quer ver? Vamos voar aqui, ó. Vamos lá na fazenda. Os fazendeiros. Ah, vá. É mesmo? Nossa, onde é que eu vim parar? Aqui tem cenoura, galera. E aqui é bom a gente dar uma olhada. Porque deve estar cheio de bone meal aqui. Porque os fazendeiros já encheram a compostagem há muito tempo aqui. Cheio dos bone meal, filho. Aqui, ó. Bone meal. Aqui, ó. Bone meal sobrando. Pão aqui sobrando também. Mas o que a gente quer mesmo é cenoura. Beleza. Pega cenoura. Pega mais algumas aqui que eu tô precisando de cenoura lá, né, galera? Enchei isso aqui de cenoura aqui, ó. Tô sem cenoura nenhuma, mano. Tá bom. Vai. Beleza. Vamos voar. Tá lasqueira. Beleza. Mano. Nós vamos ter que dar um jeito nisso, galera. Não dá pra ficar desse jeito. Olha. A saposa tá com sangue no olho querendo matar o coelho. A gente tem que levar ele pra outro lugar, velho. Ele não pode ficar aqui, tadinho. Beleza, galera. Eu acho que recuperou um pouco da vida dele. E agora chegou a hora da gente batizar o nosso coelhinho. Pessoal, primeiramente eu preciso de uma bigorna nova, tá? A minha bigorna foi pro Beleléu. Não que a gente tenha problema de ferro também. Então vamos pegar aqui três blocos. Vamos vir aqui. Coloca aqui. A gente já usou tanto a bigorna que foi pro Beleléu. Beleza. Aí a gente tem aqui umas name tag. Opa. Pera aí. Vou colocar aqui, ó. Não, é. Aqui tá tampando a fornalha, né? É melhor deixar aqui mesmo, ó. Pronto. Beleza. Aí a gente vem aqui e pega uma name tag. Bom. Eu originalmente ia batizar ele de Aether. Por causa do mod. Só que eu vi mais de uma pessoa sugerindo o nome Sansão. Sansão é o coelho da Mônica. Eu acho que muitos de vocês devem gostar de a turma da Mônica. E a galera fala que ele é um coelho bravo, corajoso. Bravo no sentido de ser corajoso, entendeu? Valente. Então, vamos botar Sansão mesmo. Eu acho que fica legal. Sansão que é o novo mascote da nossa série, galera. O Sansão que se originou no Minecraft Aether. Ele se sacrificou por nós, né, galera? Ele me protegeu contra o Slider. E veio renascer aqui no Minecraft Origins. Seja bem-vindo, Sansão. Todo mundo aí, galera, deixa nos comentários. Seja bem-vindo, Sansão. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje com o meu novo amigo. A gente vai tirar ele aqui da casa. Porque não dá, como vocês viram. As raposas estão loucas querendo atacar. Porque raposas mesmo são predadoras de coelhos. Tanto na vida real quanto no Minecraft. Então, a gente tem que tirar ele daqui de algum jeito. Mas eu não sou de pôr ele ainda. Se vocês quiserem dar alguma sugestão, deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou, Zufu. Tchau, pessoal.